Fala galerinha, estamos aqui nosso arquezinho de cada dia, arque ômega, então galera, fiz essa esquiva aqui e vamos ver se a gente consegue domar alguns bichinhos, fiz aí algumas flechas, fiz aqui o bumeranguezinho aqui ó E o arcozinho, gente eu passei muito tempo matando, 3, 4 dias mais ou menos pra conseguir essa estrega aqui, demora muito pra matar os bichos, então vamos lá, vamos ver se a gente acha algum bicho Esse aqui, eu não tenho aqui o modelo, queria achar um voador, cara, um parasauro, o que parecer, a gente tenta domar Era bom o voadorzinho aqui, a gente olhava tudo por cima Mas se só ir na frente, tá quebrando em arque Opa, comp, comp é uma merda, perdão Tá, caixinha de espelho Puxa, que isso Corre Corre Opa, não quero nem ver o que que é Outra caixa de XP Vambora sair daqui Colocar alta aqui pra se proteger Pra gente ver o nosso próximo passo aqui Ó, tem um piteiro lá, ó O que que é aquele piteiro lá, é Ressource quibo, 4 Eu não tenho 4 quibo Tenho 2 de cada só Sou pobre Só 2 quibozinha que eu tenho Ah, tá brincando, você veio atrás de mim, comp é Como é que o bicho veio atrás de mim no alto, cara? Bicho nojento, cara Tô tomando nojo desses comp Quase lá, vende Oh pai Ah, pela Gomes Esticar o quibo Level baixo Também não dá, né? Cadê o espiteiro, gente? Terim de cada dia Seis quibo Aí a gente não aguenta Dá pra dar uma lagartinha, não? Tá lá, gatinha São os terrôs, gente Esse aqui é bom, hein? Cara, não tem nenhum piteiro Você 4 quibo Aí fica difícil O arco Daqui a pouco ele me mata Ó Começou ele a pelar Começou a pelar Apela não Ela não Ó Ó Ó Ó Ó Ó o dano que me deu, gente Ó o sangue Até desistir Até desistir Bora, filho Morre Morre Nossa Ele tá com Ó o sangue Ô louco Meu Não Vou morrer, cara Vou morrer Vou morrer Que bicho pelão Beta Beta guard Ah, não dá Tris quibo Não dá Não dá Assim patrício Não Não dá Não dá O comp Caraca Meu O sangue Prime Elemental 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 Não tem Elemental Você Mata Você Nossa Não dá Não E chamou E chamou Amigo Dele Chamou Amigo Dele Não Quase Chamou Amigo Dele Aí Não dá Ajuda Aqui Parasauro Subir Aqui No local Alto Como se fosse Adiantar Caraca Gente Vamos ver Aqui Eu tenho Prime Não Isso aqui O que Estáb Claro Que eu tenho Duas Eu tenho Duas Elemental Duas Dessa Duas Da Preta Duas Medical Elemental Eu tenho Eu podia Passar um bicho Que como é Elemental Prime Não Você É o que Ah Quatro Está de brincadeira Comigo Cara Eu vou ter Ficar muito Tempo Gente Muito Tempo Matando Bicho Deu Para vocês Verem Aqui Quatro Beta Guard Eu não Tenho Isso Não Elemental 21 Também Está de brincadeira Teleport Você É o que Prime Resource Aí Não Dá É gente Eu vou procurar Um Aqui Quando Der Eu volto Com vocês Gente Depois De muito Tempo Consegui Aqui Achar Aqui Perda Nossa Base Spawn Agora Elemental Vai Parasauro Mesmo Não tem Voador A gente Anda De Parasauro Vamos Tentar Aqui Arrar Ele Cadê Nosso Arco Cadê Você Arco Na Cabecinha Já Mas Topou Corre Não Fica Aí Vai Comer Quantas Nossa Vai Comer Cinco Ah Eu Não Tenho Cinco Fala Sério Cara Eu Nem Vi Isso Caraca Que Ódio Maluco Que Ódio De Jogo Matar Ele Poxa Que Tristeza Tem que Ficar Fazendo Isso Matando Bicho Até Eu Também Sou Um Animal Nem Pra Ver Ali Nem Pra Ver Você Beta Cosmica Óbvio Só estão comendo Cinco quilos Pra cima Hoje Entre Treza Hoje Travendo Travou Pô Ganhei Nada Aqui Aí O Jogo Tá Sacaneando Hein Poxa Nem Cascinha No Bicho É Gente Não Deu Isso Não É Bom Esse Bagulho Não É Bom Nossa Quem Que Fez Isso O Parasauro Eu Queria Esse Bicho Quem Foi Que Fez Isso Quem Quem Foi Quem É Você Rapaz É Os NPC Pode Esses Bicho É Muito Forte Tomara Que Eles Não Vão Lá Para Minha Base Senão Lá Expô Ah Você Tá brincando Ah Tô pegando Fogo Tô pegando Fogo Morrer Que Isso É Gente Pelo Que Eu Tô Vendo Vou Ter Que Evoluir Mais Ainda Tem Que Pegar Mais Coisa Mais Item Vou Lá Só Ver Aquele Olha Lá Rapaz Isso Aqui Tá Tudo Fora Esse Daqui Eu Pego Cadê 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 Jacaré O Como Jacaré O Alpha Guardian Aí Não Dá Aí Não Dá Coração Tem Tem que Ficar De longe Esperar Você Matar Os bichos Conseguindo O jacaré É É Gente Com Essa humilde De visão Vamos Vamos Ficar Por Aqui Tris Mas valeu Obrigado Por Assistir Vou Tentar Evoluir O Máximo Que Eu Puder Quando Estiver Bem Evoluído Com Os itens Fazer Esquibo Quem A gente Necessita Tem que Fazer No mínimo 10 Esquibo De Cada Aí Eu Volto Com Vocês Valeu Só Um beijo Para Vocês Verem Que É Muito Difícil Evoluir Nesse Jogo De Início Muito Difícil Valeu Gente Obrigado Valeu Tchau